Oi gente, aqui é aí, me ensinei muito ainda mais um vídeo bom galera, é o seguinte, eu decidi trazer pra vocês um vídeo bem engraçado aqui no canal, que eu vou rever os meus vídeos de quando eu era pequena com o Gag, sim, pra quem não sabe, eu e o Gag, quando a gente era pequenininho, a gente fazia umas coisas muito nada a ver, mano, era muito nada a ver, não vai ser mais eu rever na reação, mas eu também quero mostrar pra vocês os vídeos de quando eu era pequenininha com o Gag, e eu espero que vocês gostem, por favor, dependendo da quantidade de like, eu vou trazer mais aqui no canal, então compartilha com seus amigos e tudo mais. E é nóis, então, vamos ver um vídeo, eu não sei qual vídeo que eu vou ver primeiro, vamos lá, vamos ver isso daqui do Gag, cara. Chegou um cara lá, motoqueiro, a 140km por hora, na moto, a máquina, a moto, daí, atropelou um pintinho, tadinho, né, então, daí, depois de muitos, muitos quilômetros, ele foi lá, pegou o pintinho, pra cuidar, porque ele sentiu muito dá, Dá, muita dó, muita dó, daí, ele levou o veterinário, comprou uma gaiola preta, e levou pra casa, porque ele sentia dó dele, daí, o passarinho, chegou lá, tava zunzo, tava zunzo, continuava zunzo, por ser atropelado, Aí, daí, falou, tá lá, acordou, falou, ai, que droga, eu matei o motoqueiro. Moral, é por causa que o passarinho tava preso numa gaiola, e aí, ele pensava que ele tava numa prisão. Ava. Ava. Meu Deus, mano, o Gag é assim, é assim até hoje, ele conta, conta uma história simples em 10 minutos, cara, é muito engraçado, vamos pra próxima. Essa daqui era quando a gente, a gente fez, tipo, um bagulho, que eu cantava, só que a gente fazia o instrumento no iPod, cara, ficou fera, na moral, ficou fera. Mano, ficou fera, isso daí, na moral, o Gag tava fazendo violão e eu, a bateria, no iPod. Mano, ficou muito fera, velho, na moral, eu ainda vou fazer isso. Cara, ficou muito legal, na moral. Mano, ficou fera, isso daí, na moral, eu ainda vou fazer isso. Saiu bonitinho, mano. To my stereo. Oh, 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 oh. Sing along to my stereo. Oh, oh, oh. A gente não sabia o rap, a gente ficava repetindo o refrão. Oh, 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 oh. Sing along to my stereo. My stereo. Errou! Caraca, mano. Oh, ficou da hora, sério, mano, para, para, mano, para. Oi, tudo bem? Vai ter show da Bruna, dia 15 de março, 20 horas, Celso da Dutra, Interlagos. É, não é São Paulo, é Interlagos. A minha prima, ela fazia um show, né, ela fazia um show, ela ia fazer o primeiro show dela. E aí, eu fiz isso daí para poder divulgar, eu fiz no Vine, tá ligado? Olha isso, não, fofinho, na moral, fofinho. Oi, tudo bem? Vai ter show da Bruna, dia 15 de março, 20 horas, Celso da Dutra, Interlagos. Caraca, mano, me tem, me tem. Na moral, eu tinha o quê? Cinco seguidores no Vine, eu não sei nem porque eu fiz isso, mas tudo bem. Esse daqui, galera, mano, foi mito, mito. O que que era? Tinha um campeonato aqui no meu colégio, aqui no meu colégio, parece que eu tô no colégio. Tinha um campeonato no meu colégio, que a gente montava bandinhas e apresentava uma música que a gente queria. E naquela época, tinha acabado de dançar o One... Dançar? Tinha acabado de lançar o One Direction. Então, foi uma banda. Eu, o Gag, a minha prima Bruna e meu primo Henrique. Sim, a gente fez uma bandinha e tocou o What Makes You Beautiful do One Direction. Aí tava, tipo, meu primo Henrique no baixo, o Gag na bateria, eu no violão e no canto, o Gag cantando também e minha prima no teclado e cantando. Cara, ficou muito da hora, só que a gente desafinava muito, então não liga. Mas, cara, olha isso daqui, olha isso daqui. Mano, mais engraçado era no começo que a galera percebia que era o What Makes You Beautiful, aí tinha, tipo, uma dose adolescente e ela... One Direction! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Mano, era muito legal, mano. Foi muito da hora. Vai! Solta, sozei! Errou! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! Mano, me tamo, na moral. Mano, a mão nessa camiseta, cara. Oh, oh! That makes you beautiful. Oh, Gag! Não, agora chegou eu cantando. Mano, detalhe, 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 eu quase que eu chorei no meio da apresentação, porque eu encostava no microfone e o bagulho dava choque, mano. Dava choque, cara. Dava choque, velho. Eu tava, tipo, cantando assim. Baby... Ah! Baby, I am... Mano, pelo amor de Deus, cara. Sério, sério. Foi isso, foi isso, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like favorito e se inscreva no canal, que é muito importante. E se você quer mais... Eu tenho mais vídeos de quando eu era pequenininha. Se você quer mais vídeos, pode deixar aí nos comentários. E, por favor, apoia com like e com as views, tranquilo? É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu!